A menina tem 12 anos e sempre foi encantada pelo balé. Olha, ela se dedica e se dedica diariamente para aperfeiçoar os seus passos. Minha filha é bailarina. Na ponta dos pés, foco, postura e muita disciplina. Características do balé clássico que a bailarina Jamila também tem. Ela tem apenas 12 anos e já pratica dança há 10. Gerlani conta que a menina sempre teve jeito para o balé. Desde pequenininha ela sempre gostou. Ela fazia sempre na escola, desde os 2 anos. Quando ela completou 10 anos, ela sempre se apresentava no Teatro Santa Rosa. Ela dizia, mãe, eu quero fazer aula aqui. Mãe, eu quero fazer aula aqui. Aí eu disse, tá certo. Aí coloquei ela. Faz 3 anos que ela está lá e agora que ela está começando a desenvolver mesmo no balé. Todos os dias, ela dedica um tempinho para dançar e treina em qualquer lugar. Jamila incorpora os passos, domina a técnica, dá emoção e leveza ao movimento. Quando eu me acordo, eu faço um exercício. E de manhãzinha cedo, eu vou para o balé e fico ensaiando lá. Aí quando eu chego, eu ensaio mais um pouco. Jamila está evoluindo. Foi no ano passado que ela deu mais um passo rumo a ser uma profissional. De iniciante, as sapatilhas de pontas. O sonho de se formar bailarina está cada vez mais próximo. Segura. Ela sabe onde quer chegar. O maior sonho é ser uma bailarina profissional e ser veterinária. Mesmo que eu goste muito de balé, mas minha mãe sempre me fala que estudar é muito importante. Porque se eu não estudar, eu não consigo ser uma bailarina profissional. Porque eu não sou. Oferecimento Carrossel, sua loja de roupas infantis em Tambaú. Da leveza do balé para a força daqui. Da leveza para o balé, eu venho para a força do hip hop.